O canto dos pássaros é uma das melodias da natureza que mais nos encantam. Afinal, quem não gosta de acordar com o cantar dos pássaros ao amanhecer? As aves, além de nos proporcionar momentos lindos e incríveis, seus cantos ajudam a alegrar o nosso dia. Nesse vídeo, você vai conhecer oito pássaros com cantos mais bonitos do Brasil. Vale lembrar que esse vídeo é parte 3. Pássaros como Trincaferro, Galo de Campina, Canário da Terra, Sabiá Laranjeira, Azulão, Curió, entre outros pássaros. Estão nos vídeos parte 1 e parte 2. Agora vamos para o vídeo. O primeiro da lista é o canto do pássaro bicudo. O primeiro da lista é o canto do pássaro, Galo de Campina, Calo 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 de Campina. O segundo da lista é o canto do sabiá barranco. O terceiro da lista é o canto do caboclinho. O terceiro da lista é o canto do pássaro, Galo de Campina, Calo de Campina. O primeiro da lista é o canto do padrão do déclo. O quarto da lista é o canto do papacapim. O quarto da lista é o canto do papacapim. O quarto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do cibite. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim. O quinto da lista é o canto do papacapim.